Música 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 Olhas para mim como se eu fosse nada Levei a séria noite de passageiro Sou só mais uma calça amarrotada Em cima da mesa de cabeceira Foi quando saltaste o barco que a desculpa Que a madeira amoleceu Tu gritavas mar é meu E quando olhavas e vias que o mar é meu Vias que a minha parte eu estava pronto para fazê-la Que toda a minha ideia não cabia no chapéu Eu que passei a noite a olhar para cima A apanhar estrelas E foi quando eu testei que tu quiseste logo o céu Eu queria o mundo mas ela não colabora Com elogios a cara dela já não corre E vai ficar ofendida Quando eu cagar na conversa, vira a costas e ir embora Então se é para nós encararmos o fim Que seja numa hora exata Porque é muito peso para mim Para suportar não mouplada Tu sabias muita coisa, tu apenas não sabias que no meu peito também neve Mas tu Tu a pensa aqui as vias já para Bali Mas acabaste em estebre E tanto forçámos que aconteceu Uma pedra na água para se afogar As horas passaram a noite cedo Talvez um dia o sol venha a brilhar Se aquilo que havia entre nós esteve É porque há uma razão para suportá-lo Eu sei que o culpado também sou eu Tu a pensa aqui as vias já para Bali Mas acabasteis neve Mas tu Mas tu Agora sem esperança o teu ouvido só se cansa Eu ligo às tantas da madruga só para ouvir a tua voz Eu sei que já não dura mas só para lembrar a altura em que há um quarto Para a meia-noite eu marcava um quarto para nós Agora eu sofro com o que sabezinho Trouxeste o braço quando não convinha E eu pensei que ela chorava, ela chorava Mas não dava para ver bem a mágoa que ela tinha Foi açúcar no meu sangue, eu tenho a glicose aumentada A boca dela sabe a mel Eu ao pé dela sou pequeno, uma foto minimizada Uma mosca num escatelo, o que eu sinto não se escreve E quando eu fizer a mala, as coisas de me empurrar Porque eu vou de ano e me leve Isso é para fazer a conta, falas do teu coração Diz quanto é que o meu olho deve Talvez tu fiques na lama, talvez eu fico no lodo Sem ressentimento eu sei que vais ficar na tua Talvez caia na minha quando des a mão a outra E tanto forçámos que aconteceu Uma pedra na água para se afogar As horas passaram a noite cedo Talvez um dia o sol venha a brilhar Se aquilo que havia entre nós esteve É porque há uma razão para suportar Eu sei que o culpado também sou eu Mas tu Mas tu Tu a pensa aqui as minhas já para a limpa Sem capacidade externa Mas tu Mas tu Então se é para nós encararmos o fim Que seja numa hora exata Porque é muito peso para mim Para suportar a homoplata Mas tu E tanto forçámos que aconteceu Uma pedra na água para se afogar As horas passaram a noite cedo Talvez um dia o sol venha a brilhar Se aquilo que havia entre nós esteve É porque há uma razão para suportar Eu sei que o culpado também sou eu Mas tu Mas tu Mas tu Mas tu Mas tu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL